A Secretaria de Ação Social do município de Joaquim Gomes realizou na tarde desta sexta-feira, 1º de junho, a cerimônia de formação dos participantes do curso de confeitaria oferecido pela Secretaria para 27 beneficiários do Bolsa Família, que segundo a gestora local do programa, a verba vem do IGD. Foi difícil resistir a tantas delícias fabricadas pelos alunos, melhor dizendo, alunos e alunas. O secretário de Assistência Social, José Luiz da Silva Júnior, conhecido como Elinho, disse em entrevista ao JG40 Graus que se sente muito feliz em ser útil na promoção de emprego e renda na comunidade. A Assistência Social tem o objetivo de proporcionar para as famílias cursos profissionalizantes, dando a elas a oportunidade de ter a sua própria renda. Então, esse é um dos propósitos da Secretaria nessa administração, trazer cursos profissionalizantes para as famílias que são cadastradas no Bolsa Família também. Não podemos esquecer da palavra dos alunos do curso. Dona Maria da Conceição, uma das novas confeiteiras do município, disse que está preparada para outros cursos que serão ofertados pela Secretaria. Esse curso foi muito importante e a gente espera ainda que venham novos cursos de salgados, que como a gente já sabe um pouco de salgado, mas tem muitos salgados que a gente não sabe ainda. Mas esse de confeitaria foi muito importante para nós, para colocar em prato. Penso muito em ampliar minhas coisas, porque eu já trabalho um pouquinho, já faço várias coisas, e esse foi de grande importância mesmo, esse curso para a gente, porque é muito bom. E é sempre bom que a Secretaria de Associação Social sempre traga essas coisas para a nossa comunidade, para a nossa cidade, que precisa muito, que as pessoas se carentes, que não têm emprego, para colocar em prática para ajudar na renda financeira. Para trabalhar em casa, para fazer fechinha de criança, para fazer aniversário da mãe, do filho, do irmão, do pai, do tio. E quem a gente quiser, dá para fazer tudo de pouquinho. Agora vou fazer encomenda só montando uma cooperativa, para trabalhar só, mas acertando. Na ocasião, todos os 27 participantes receberam kits de confeiteiro para começar os trabalhos em casa. Também foi entregue o certificado, como de praxe em qualquer curso. E não para por aí não. A vice-prefeita Ana Genilda disse ao JG 40 Graus que o executivo pode investir em outros cursos profissionalizantes para os jovens. Em seguida, seguida pela vereadora Cristina Almeida, que também comentou a ideia. O que mais eu quero em Joaquim Gomes é ocupar tanto as pessoas, dando de casa a fazer algum curso, a aprender a fazer alguma coisa, para que traga benefício à cidade, como ocupar também os jovens e os adolescentes. E a gente já está fazendo vários campeonatos, ocupando a mente dos jovens e na parte da cultura também. Esse curso é um dos primeiros que estamos fazendo, mas não vai ficar por aí. Vai chegar curso de saudades e outros cursos também, que agora eu não estou lembrada, mas vai ter mais uns quatro cursos que vamos fazer também no nosso município. E o que puder eu fazer para que Joaquim Gomes cresça, nos empolva, traga sucesso, vamos fazer da parte da Prefeitura e estamos empenhados para isso. No final da cerimônia, houve comes e bebes com os produtos fabricados pelos alunos. E não podemos esquecer das instrutoras do curso. A dona Josefa Ferreira, da cidade de Novo Lino, é a responsável por capacitar os novos confeiteiros de Joaquim Gomes. E não podemos esquecer das instrutoras do curso. E não podemos esquecer das instrutoras do curso.